Olá, você logo vai perceber que esse não é um vídeo tradicional do canal, esse é um vídeo focado na Julia, minha filha, que foi inspiração pra eu criar o canal, então se você não sabe, veja o meu primeiro vídeo, foi por causa dela. E é o motivo também pelo qual eu continuo o canal, porque eu quero que quando ela criança ela veja que o pai dela é um cara legal que tem um montão de vídeo desenhado no YouTube. Então é isso aí, eu quero inclusive que vocês vejam que ela me ajuda bastante na produção de todos os meus vídeos, ou pelo menos ela tenta. Ah, e tem uma coisa que vocês vão perceber nos próximos vídeos, é que eu falo inglês com ela, então é isso mesmo, eu busco falar inglês com ela a maior parte do tempo. Por quê? Porque eu quero aparecer? Não, não é isso não, porque eu acho que é muito mais interessante se ela já crescer falando duas línguas, né, vai ter mais oportunidade lá na frente, me preocupe com a minha filha. Então é isso aí, olha que bonitinha ela fazendo high five. Pra quem não sabe, toca aqui, alguma coisa do tipo, olha que legalzinho. Olha isso. Olha isso. Olha isso. O que você quer? Julia, high five. High five. High five. Yes. Julia, Julia, high five. High five. Yes. Yes. No way. Tell me more. I can't believe that. You have to properly stand up first. Then, high five. Yeah. Yeah. What's up with this hand? Look at the size of your hand. Can I open? Yeah, I know, but it's beautiful, don't worry. And a coisinha muito fofa que ela faz é que ela sempre tenta esconder o rostinho quando a gente pergunta onde é que ela tá, independente da língua. O engraçado é que ela só consegue tampar as bochechas achando que tá tampando o rosto todo. Olha que gracinha. What? That's awesome. Where's Julia? That's it. Where's Julia? Oh my God, I can't see her. Julia... So now, where's Julia? Where's Julia? Oh my God, I can't see her. Oh, there she is. Cadê Julia? Ué, sumiu, cadê? Ai, achou! Achou! Cadê a Julia? Vai embora, né? Não quer brincar. Eita, nois. Isso é uma coisa muito legal de criança da idade da Julia, o quanto ela se diverte com qualquer coisa que não tem motivo nenhum pra ela tá tão feliz brincando com aquilo. Tipo, tampa de lixo. Eu deixo. Julia. Só se divertindo, né? Tão porra, cara. Ele não enxerga nada, né, filho? O meu filho não enxerga. O que? E foi embora E eu me lembro que quando minha esposa estava grávida Eu sempre pensava Nossa, vai ser muito bonitinho quando a Julia crescer Pra ela ficar abraçando os ursinhos, né? Andando de um lado pro outro E de fato isso aconteceu Só que o que aconteceu também é que a gente não estava contando Que a gente teria um cachorro tão maluco Aqui você vai Hey, do you like your friend? Julia Look What? What about this other friend? And what about Inuyasha? Take that, you monster! Oh my god Inuyasha perdeu a luta He's dead E falando em cachorro maluco É muito interessante a relação do Luke com a Julia Porque eles não interagem o tempo todo Mas você vê que eles se gostam Mas é interessante eles não interagirem o tempo todo Porque quando eles interagem É sempre algo muito interessante de se assistir Não tem um cachorro Não tem um cachorro E aí Sim, realmente? O que você está fazendo, Luke? Mas é óbvio que eu também gosto de encorajar umas besteiras às vezes, né? Julia, Julia. E é isso aí, o vídeo está acabando. Se você chegou até aqui, você é digno de parabéns. Palmas para todo mundo. E é isso aí, gente. Se você realmente gostou desse vídeo, não deixe de seguir a gente também no Twitter e no Instagram, que vez em outra eu posto foto nossa junto para vocês acompanhando como é que a Julia é essa fofura no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima e tem vídeo de animação logo, logo. Tchau, tchau.